Tanta gente que até as pessoas que saíram da igreja perderam suas bíblias na rua porque eles não respeitaram ninguém, nem crianças e nem idosos. Depois vem vindo. Aí tem um funcionário da prefeitura que é o locutor da rádio. Ele fica totalmente nu, desfila avenida, passa em frente à minha casa e volta totalmente despido. Eu fotografei ele e denunciei. Aí não sei de que forma que muitas pessoas fotografaram, pegaram a fotografia dele, jogaram na internet e colocaram a fotografia do cabo Alice tampando os órgãos genitais. E ele implicou com a gente. Quando foi agora na política de ir para prefeito, o motorista do carro do som do nosso adversário subiu à rua nos ameaçando com facão. Eu e o Maxwell Ferraz da Rocha fomos até a delegacia lavrou uma ocorrência com o cabo Alice. Chegando lá, ele nos colocou para fora. Que não ia nos atender e não nos atendeu. Eu fui a Salinas e fiz uma representação contra ele, com o tenente. E o tenente tomou alguma providência aqui, qual deixou ele irado. Agora estamos sendo ameaçados, porque a gente está recebendo vários telefones anônimos, para não sair na rua, fugir do policial, que ele está falando, que vai montar um esquema perto de nossa casa, à noite, fazendo um barulho e quando a gente sair ele vai atirar em mim e o Maxwell Ferraz da Rocha. Eu vim aqui pedir... Isso quem é que fez essa ameaça? Quem está fazendo, segundo os telefones que eu estou recebendo, é o cabo Alice da Silva Barbosa. Do Alice da Silva Barbosa. Da Polícia Militar de Fruta de Leite. E sem ser isso, ele tem muita denúncia lá. O povo sonha com a audiência pública lá dentro de Fruta de Leite, para apurar esses fatos. Porque ele aterroriza o povo de Fruta de Leite. Porque ele bate mesmo, ele persegue, ele ameaça e eu quero proteção. Esse é o cabo? O cabo Alice. O cabo Alice da Silva Barbosa. Barbosa. E agora estou recebendo ameaça que ele, bêbado lá, está falando que vai montar, ficar perto de nossas casas e vai fazer um barulho. Quando a gente abrir a porta para olhar o que está acontecendo, ele vai atirar contra mim e o Maxwell, que é um outro rapaz também, que na pancadaria, no massacre, me ajudou a socorrer os machucados. Então, Lala, esse cabo Alice, ele está lá há quanto tempo? Ele está lá desde quando fundou o posto policial em Fruta de Leite, há mais de 10 anos. Todos os outros, muitos dos outros já foram transferidos, menos ele. Já saiu o sargento, menos ele. Ele não sai. E essas ameaças já são constantes? Já são. De quando chegou a época da eleição para cá, eu estou recebendo vários telefonemas que para mim não saem na cidade, nem eu, nem o Maxwell, e que a gente foge dele porque ele está falando de boca aberta, bêbado, que vai nos matar. E agora ele estava aqui, antes de ontem, por volta de 9h45, aqui em Sete Lagoas, estou com o meu sobrinho internado aí. Aí recebi um telefone novamente, que ele está falando, bêbado, que vai perseguir eu e o Maxwell até dar fim na gente, porque nós denunciamos ele. Nós fizemos a denúncia contra ele, porque quando eu cheguei na delegacia para falar com ele que tinha um rapaz na nossa porta com o facão, ele disse assim, o que você está fazendo aqui, Lala? Quando eu disse, eu vim aqui lavrar uma porrência contra um rapaz que está com o facão, ele disse, sai para fora, fica lá fora. Aí eu fui para casa e fui na retomação. A senhora já esteve aqui na corredoria, aqui em Belo Horizonte? É a primeira vez que eu venho. Tá, é outra coisa. E lá. A senhora sabe por qual o motivo, a senhora sabe explicar qual é o motivo desse tipo de comportamento dele? Isso é só com a gente que não é companheira político dele, acredito sim. Porque quando eles bateram no porrência, ele foi o cabeça da pancadaria lá também, nós, eu e o Maxwell, foi quem pegamos o povo todo machucado. A senhora podia parar mais para o microfone. Nós pegamos o povo todo machucado, deficiente, sem as mãos, com o queixo furado, gente com o queixo rebentado e levamos para as salinas para socorrer. E já foi, segundo o que eu fiquei sabendo, já foi encaminhado aqui aos direitos humanos. Pois é, eu fiz uma pergunta para a senhora, eu gostaria que a senhora pudesse novamente responder, que ficasse mais claro. Por qual motivo esse cabo estaria praticando esse tipo de abuso de autoridade? Certamente é porque a gente tomou providência com aquele povo machucado, ele não gostou porque fez parte do massacre lá, e a gente denunciou, inclusive procura lá na eleição de 2010, ver o depoimento que eu dei lá. Mas a senhora, tudo nasceu da disputa eleitoral do prefeito que perdeu, ou seja, por trás do que a polícia está fazendo, está o apoio do prefeito. Do prefeito. Ok. O deputado Rogério Corrêa tem requerimento para apresentar? Tem, mas só antes. A senhora já apresentou isso lá no Ministério Público, lá na polícia mesmo, já fez a queixa do local? O pessoal, foram à delegacia, fez a denúncia, segundo o que eu fiquei sabendo, já foi encaminhada aos direitos humanos, o povo pedindo audiência pública lá na cidade, já não foi resolvida ainda, e a coisa continuou. Mas no Ministério Público lá, vocês já fizeram a denúncia, ou na corredoria da polícia aqui? Fez lá, na delegacia civil, e foi encaminhada para aqui. Tá. Então vamos fazer um requerimento, deputado Rodrigues, para que a gente envie as notas taquigráficas dessa denúncia e que solicite a corredoria da polícia que abra um procedimento de investigação do que tem acontecido lá. Que seja feito de forma urgente, porque a dona Lala está nos fazendo aqui a denúncia de que foi, que está sofrendo ameaça e de que telefonemos e etc. Se vossa excelência me permitir, eu queria apenas acrescentar o requerimento na forma do artigo 5º do inciso 55 da Constituição da República. Ou seja, obedecer o devido processo legal. Ok? Pois não. E, tá catado? Então o requerimento fica para a corredoria da polícia. Com encaminhamento das notas taquigráficas, das declarações prestadas pela senhora Lassimério da Silva. Bom, eu gostaria que a consultoria, que a assessoria constasse também, essa observação que eu fiz, acatada pelo deputado Lassimério Corrêa, na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com aprova, permanece com o segundo. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece o comparecimento dos convidados, dos deputados e dos demais participantes. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo, aqui do Plenário 4 da Assembleia, reunião da Comissão de Direitos Humanos. Vários requerimentos foram aprovados. Entre eles, um que pede uma audiência pública para discutir ações de um major da Polícia Militar em Unaí, que estaria abusando do poder, legislando em coisas que não deveria, segundo o requerimento. Outras informações você acompanha no repórter da Assembleia, às 7h30 da noite. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar. Transparência no Ar. Vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri